Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Sérgio Henrique da Sônia Pereira, sou jornalista, produzo vários artigos, vários artigos já foram publicados, futuramente, claro, vou continuar, nos sites Jus Brasil, alguns falam Jus Brasil, então vou falar Jus Brasil, Jus Navigande, Conteúdo Jurídico, Editora JC, tive uma participação na Rádio Justiça, bom, o vídeo que eu vou apresentar, eu estou usando a tela do meu celular, vocês estão vendo uma bolinha, né, um círculo, vou botar aqui para vocês, que vai fazer aí, vai aparecer, ok? Bom, o vídeo é interessante, é produzido pelo BBC Brasil e é sobre discurso, um discurso que vai falar verdades, mas essas verdades vai chegar num certo momento, onde um dos ouvintes ali vai questionar o que o palestrante ali, né, ele tá falando, quer dizer, palestrante não, o que tá falando ali, discursando, né, em praça pública, olha que interessante a liberdade de expressão, você pode parar numa praça pública e falar, você pode falar o que você quiser, no Brasil, Estados Unidos também, no Brasil também, claro, existe uma diferença entre liberdade de expressão nos Estados Unidos e aqui no Brasil e diferentemente também da Europa, então, por exemplo, nos Estados Unidos, se uma pessoa quiser usar uma roupa de nazista e falar sobre o nazismo lá nos Estados Unidos, pronto, ele pode, a lei não vai proibir, o ordenamento jurídico norte-americano não vai proibir de um cidadão andar o que? Andar com uma roupa e até com a bandeira nazista ali nas vias, diferentemente no Brasil, no Brasil é proibido, não pode usar o que? Símbolos nazistas para fazer apologia ao nazista, ao nazismo, pode sim uma pessoa, vamos dizer, uma peça teatral, por exemplo, ou no cinema, por exemplo, e falar e contar ali sobre o nazismo, sem fazer apologia ao nazismo, logicamente. Então, no Brasil é proibido, não se pode usar o que? Símbolos nazistas para fazer apologia ao nazismo. Também na Europa é proibido, um exemplo, na Alemanha, que foi ali, né, Alemanha, o centro do nazismo, é proibido fazer apologia ao nazismo, seja usar os símbolos, vamos dizer, uma pessoa na rua manifestando ali a favor do nazismo, quer dizer, não pode, usou, aqui no Brasil, se você andar com uma camisa nazista, isso não pode, não é liberdade de expressão, a liberdade de expressão, ela não não permite isso. Nos Estados Unidos, outro exemplo, se o grupo da Clúculus Clã, o pessoal fala KKK, KKK, né, a Clúculus Clã, lá nos Estados Unidos, as pessoas podem usar aquela roupa, né, branca, aquele, aquela, esquecer o nome de cima, né, parece um cone, e portar uma, 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 uma cruz. Então, pode, lá nos Estados Unidos, fazer uma manifestação pública ao pessoal da Clúculus Clã. Então, vocês estão vendo que a liberdade de expressão varia. Isso não quer dizer que, através de um discurso de ódio, lá nos Estados Unidos, Estados Unidos, um nazista, ou uma pessoa que gosta do nazismo, vai usar uma roupa nazista. Pode ir lá nos Estados Unidos? Pode. Pode portar um símbolo nazista? Pode. Mas, a partir do momento que tem um discurso de ódio, falando, olha, não, tem que perseguir os negros, tem que perseguir os judeus, o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, já não permite isto. Ok? Então, o vídeo da BBC é muito oportuno para esse vídeo que eu estou produzindo. Eu vou rodar, vou passar aqui para vocês. Então, quer dizer, está lá, eu sou o americano. Ele chama para si, o que? O patriotismo. Eu sou americano. Nasci na América. Eu amo a América. Poderia ser aqui no Brasil. Eu sou brasileiro, né? Vamos dizer, qualquer pessoa chega, eu sou brasileiro. Eu amo esta terra. Eu vou defendê-la com unhas e dentes. Até aí, parece nobre, né? A pessoa com discurso dizendo, eu gosto do Brasil. Eu amo o Brasil. Vou defender o Brasil. Até aí, para aqueles que gostam do Brasil, porque tem muito brasileiro aqui no Brasil que não gosta do Brasil. Tem um complexo de vira-lata. Fica no Brasil, mora no Brasil, reside no Brasil e está o quê? Gosta o quê? Gosta aí, nada, nada é contra. Mas fala mal do Brasil, fica endeusando aí Estados Unidos, dos outros países. Mas está aqui. Certo? Quer dizer, é um complexo de vira-lata. Eu estou aqui, então, porque você não vai para outro país, já que você fala mal, né? Uma pessoa que fala mal do Brasil. Brasil. Tinha até um comercial bem interessante, onde tinha um brasileiro. Estava, tipo, no quiosque, numa praia. Recordo, assim, vagamente, não me lembro ali o personagem. Então, está ali o, vamos dizer assim, o dono do quiosque, está um cliente ali. Aí, falando mal do Brasil, aí chega um argentino, começa a falar mal do Brasil. E o cliente começa, não, peraí, você está falando mal do Brasil, o dono do quiosque também. Então, é interessante assim, você fala mal do Brasil, brasileiro com brasileiro. Se chegar alguém de fora, quer dizer, de outro país, outra nacionalidade, então, não, peraí, eu tenho que defender. Ok. Mas, há aqueles brasileiros que, se chegar um estrangeiro, começar a falar mal do Brasil, não, isso daqui é uma porcaria e tudo. Então, quer dizer, não tem nem amor pelo país, fala mal do país e nem faz nada para melhorar a situação. Eu vou continuar com o vídeo aqui. Repetindo, eu estou gravando a tela do celular aqui. É uma propaganda antifascista. Bem interessante, nós temos o homem aí, ele falando que é americano, que América é para os americanos. E o outro, aquele homem com terno, vamos falar assim, porque está em preto e branco, né, com terno cinza, ele fala, até aí eu não vejo nada de mais. Tem uma lógica, ele falando, América para os americanos. Quer dizer, sem estrangeiros, sem católicos, sem mações. Eu sou americano, ele dizendo, eu sou americano. América para os americanos. E para a América, os Estados Unidos, ser grande, ser o que é, não pode ter no território dos Estados Unidos, estrangeiros, estrangeiros, católicos e mações. Vou prosseguir e vocês vão ver a reação daquele homem. Estou falando assim, é preto e branco. Estou sendo bem pausado e bem pontuando para vocês entenderem aí. A dimensão do que é um racismo. Porque racismo não é só um conceito de branco para negro. Nós tivemos na Alemanha nazista um racismo contra judeus, contra ciganos, contra negros, prostitutas. Então, racismo não é só a questão de branco para negro. Tem a xenofobia, que é um tipo de racismo também. Vou continuar. Olha a reação. Quer dizer, olha que interessante. Emmanuel Kent, ele criou uma ideia bem interessante sobre universalizar um fato. Será que este fato, ele é aceito no planeta? Não com estas palavras, mas ele quer se transmitir. Então, por exemplo, devemos universalizar certos fatos para ver se é uma verdade. Então, um exemplo. Vamos colocar aí a escravidão. Escravidão negra no Brasil. Por quê? Nós temos aí os escravos como escravos. Mas vamos universalizar a escravidão. Não somente para os negros, mas de uma forma para qualquer ser humano. Então, John House também, ele falava sobre universalizar. Uma pessoa não sabe onde vai nascer o véu da ignorância. Não sabe onde vai nascer. Que tipo de mundo ela quer? Como ela queria que fosse ali para ela? Ok. Mas ela vai nascer em uma condição que não corresponde. Então, por exemplo, uma pessoa quer ser livre, ela quer ter os direitos individuais, ela quer ter a liberdade de expressão. E ela nasce o véu da ignorância, sem saber onde vai nascer. E nasceu no país onde tem escravidão. E esta pessoa nasceu como negra. Ela vai ser escrava. Ou ela é branca e nasceu ali. Os brancos são escravos. Então, através do véu da ignorância, John House dizia, sobre a questão do pensar sobre liberdade. Bem que interessante. E Manuel Kent também falava sobre, vamos pegar uma certa verdade e esta verdade generalizar, para ver se os outros seres humanos também querem. Então, nós vemos aí, onde o homem com terra no cinza, depois que falou, não, devemos expulsar, né? Está ali a pessoa falando na praça pública, exercendo o seu direito de liberdade de expressão, falando que os mações devem ser expulsos dos Estados Unidos. O homem aí já, de terra no cinza, ele já ficou, não, peraí, é comigo. Olha que interessante, né? Os pensamentos de Manuel Kent e John House. Os pensamentos de Manuel Kent e John House. Deixa eu fazer só uma observação. Tire, tire extrema-direita. Extrema-direita. Às vezes as palavras, elas criam no imaginário que, não, extrema-direita, não, pode ser qualquer coisa. A extrema-esquerda, por exemplo, poderia, qualquer termo que venha a ser criado. O importante é não se fixar apenas nas palavras, mas sim nas realidades. Então, por exemplo, vamos pegar o artigo, aliás, vamos pegar a Constituição de 1824. A Constituição de 1824. Eu vou dar um pause aqui, que eu falei que eu estou gravando a tela do celular, estou usando o recurso celular. Eu vou botar no site do Planalto para mostrar para vocês, tá ok? Bom, estou no site aqui do Planalto, legislação. Vamos aqui procurar, código, Constituição... Constituições Estaduais, Constituições Anteriores, ok. Constituições Anteriores, 1824. Pediu para abrir, vamos botar sempre. Constituição Política do Império do Brasil, 25 de Março de 1824. Ok, então Pedro I, tá, graças a Deus, veja bem, tá aqui, Deus, é original, tá ok? O artigo 5º, tá aqui. Então, a Constituição de 1824, o artigo 5º. A religião católica... Ih, Sérgio, tá errado, até o H, não, se escrevia... É... Assim, né? Era a escrita da época? Ortografia da época? Então, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Então, veja bem, no Império Brasileiro, a religião católica apostólica era oficial. Quer dizer, o Estado teológico, o Estado tinha uma religião, que era a católica apostólica romana. Demais religiões poderiam ali existir no Brasil. É diferentemente, vejam bem, há uma diferença entre o discurso, entre o discurso daquele fascista, onde ele dizia, não, tem que se expulsar aí mações, católicos. Ora, mas não é comunismo? Não, não tem nada a ver com comunismo. Nós estamos fazendo, nós estamos falando, veja bem, é o site da BBC. E o site da BBC não vai produzir, há um compromisso aí de levar a verdade a um jornalismo sério. E também, se qualquer pessoa pesquisar, vai encontrar. Então, a extrema-direita está ali. Não, nós temos que expulsar os católicos. Eu vou retornar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Então, quer dizer, o homem, eu vou retornar aqui para vocês. Está lá, o, entre aspas, patriota, dizendo, não, eu sou americano, América para os americanos, e devemos o quê? Expulsar quem? Está aí, sem estrangeiros, sem católicos, sem mações. Veja que há uma diferença entre o que ele fala, como se fosse uma verdade, a extrema-direita, a extrema-direita, e o Império Brasileiro, lá, a Constituição de 1824, o artigo 5º, que eu mostrei para vocês, o artigo 5º, as demais religiões, na Constituição de 1824, as demais religiões e até filosofia, podem estar no território nacional, no território brasileiro, porém, os seus cultos devem ser o quê? Devem ser fechados. Então, há uma diferença entre o que existia no Brasil em 1824 e o discurso do cidadão, às vezes ele nem é cidadão norte-americano, teria que fazer uma pesquisa. e vou mostrar algo também interessante para vocês, de forma didática. Deixa eu dar um pause aqui. Bom, repetindo, eu estou gravando diretamente da tela do celular. A imagem tem várias informações. Nós temos a inclusão, temos um círculo, vários outros círculos coloridos, ou pontinhos ali, temos a inclusão. Do lado esquerdo inferior, temos a exclusão, tem um círculo, e no centro só é verde, pontinhos verdes, falando assim, ou círculos verdes, e do lado de fora, externamente, ao círculo, nós temos outros pontinhos coloridos. A segregação, nós temos dois círculos. Nós temos um círculo maior e um círculo menor. No círculo maior, nós temos ali pontinhos, ou outros círculos na cor verde, e no círculo menor, nós temos aí pontinhos, ou círculos, nas cores vermelha e azul. Do lado direito, inferior ao vídeo, nós temos integração. Temos um círculo maior, temos um círculo menor, dentro do círculo maior, e o detalhe, no círculo maior, nós temos os pontinhos verdes. No círculo menor, nós temos o quê? Os pontinhos vermelho e azul. Ok, vou ampliar para vocês. Não fui eu que produzi essas informações, mas ela é bem didática. Está aí. Exclusão. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Passar para cá. A exclusão lembra o escravismo. Então, exclusão... Está aqui. Está aqui a exclusão. Onde você tem ali, dentro do círculo, pessoas com uma ideologia, a maioria, assim dizendo, e as outras excluídas. Um exemplo da escravidão. A segregação lembra o apartheid. Apartheid, apartheid. A segregação, vamos botar aqui, segregação. Ok. Você tem a maioria e a minoria. A integração lembra preconceito e discriminação por ativa, como os guetos. A discriminação. Vou colocar aqui. Quer dizer, a integração, né? Desculpem. Ih, apareceu Jesus aqui. É, Jesus, ó. Jesus está dando alerta. Apareceu aqui. Eu gosto desse símbolo. Ah, mas não... Espera aí. O Estado é laico? Você mostrou a imagem de Jesus? Nada a ver? Bom, gente, o Estado é laico. Não pode ter uma religião oficial. Poderia ser Maomé, poderia ser Buda, o que for. É permitido? É permitido. Isso não tem nada a ver. Ok? É, ok. Prosseguindo. Nós temos aqui a integração. Cadê a integração? Está aqui. A integração, você vê, tem um círculo maior. Os pontinhos verdes, tem um círculo menor dentro do círculo maior. e você está vendo ali representando pessoas, 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 no círculo menor. Já na inclusão, que evoca a liberdade e a vida plena e igualdade de condições para todos. Sem exceção de ninguém, pois o conceito de maioria, pós-modernamente falando, é igual a todos. Então, nós temos aqui a inclusão. Inclusão. Isso quer dizer o seguinte. Na inclusão, vamos pegar a Constituição de 1888. O artigo 5º fala sobre o princípio da diconomia, todos são iguais perante a lei. No inciso 1, homens e mulheres têm direitos iguais. Então, isto é uma inclusão. Pode ser representado aqui. Direitos iguais. Nós temos dois gêneros, masculino e feminino. Onde, pela Constituição de 1888, o artigo 5º, inciso 1º, princípio da isonomia, homens e mulheres têm direitos iguais. Ok, nós temos a inclusão. não existia segregação. Segregação, não. Exclusão, também não, em relação à mulher. Existia a integração. Então, eu posso pegar aí sobre o princípio da isonomia, o artigo 5º, o inciso 1 da Constituição, homens e mulheres têm direitos iguais. Só que, antes da Constituição de 1988, nós tínhamos a integração. Um círculo maior, representado os pontinhos verdes pelo gênero masculino e tínhamos o círculo menor, representado aí, no caso, pelas mulheres. estou aproveitando aqui a imagem como forma didática. Então, os homens, eles tinham direitos. Direito que as mulheres não tinham. Então, estava o quê? As mulheres estavam integradas à sociedade, mas não tinham direito. Então, por exemplo, vamos pegar a Constituição de 1916. A Constituição de 1916, ela vigorou até 2003. Se eu não falo, é memória, até 2003. Ou 2002, acho que até 2002. A Constituição Civil de 2002, ela vigorou em 2003, certo? Então, a Constituição Civil de 1916, ela vigorou no ordenamento jurídico até 2002. Ela foi revogada, por quê? Se mostrou incompatível com a Constituição Federal de 1988. Então, olha que interessante. A Constituição de 1988 garante direitos iguais entre homens e mulheres, artigo 5º, inciso 1. A vigência do Código Civil de 1916 até 2002. Então, quer dizer, no Código Civil de 1916 que vigorou até 2002, neste Código Civil de 1916, a mulher não tinha os mesmos direitos que os homens. Então, havia uma incompatibilidade normativa entre a... aliás, de princípio, melhor dizendo, entre uma norma no Código Civil de 1916 onde dizia que as mulheres casadas deveriam obedecer aos homens. Quer dizer, se a mulher quisesse, por exemplo, trabalhar fora do lar, ela teria que pedir permissão ao marido. Se ela quisesse viajar, também teria que pedir autorização expressa do marido. salvo se a mulher ocupasse um cargo público. Ela não tinha que pedir autorização expressa do marido. E isto vigorou até 2002. Claro que as jurisprudências começaram a... não era uniforme, não era todos os juízes, alguns juízes nas suas decisões se baseavam no Código Civil de 1916 e diziam não, peraí, está aqui na norma, a letra fria. A mulher deve o quê? A mulher deve pedir autorização expressa do marido. Se o marido consentir ou não, a soberania dele, da palavra dele, vale. Enquanto outro juiz ponderava sobre o quê? Sobre o direito constitucional, a constituição de 1988 e o Código Civil de 1916. Não, peraí, a constituição de 1988 no artigo 5º inciso 1 existe um princípio que é a dignidade humana, onde homens e mulheres têm direitos iguais. enquanto na constituição de 1916, que vigorou até 2002, faz o quê? Faz uma diminuição da dignidade humana, neste caso, liberdade de escolha, de trabalhar fora ou não, então se torna incompatível. Ok, nessas divergências entre juízes, nas suas interpretações, que cada juiz pode interpretar, ok, houve uma necessidade de uniformizar e com certeza respeitar a constituição. Então, os legisladores, o que eles fizeram? Revogaram o Código Civil de 1916 e criaram a constituição, o Código Civil de 2002. Pronto. Então, hoje em dia se fala Direito Constitucional Civil, Direito Constitucional Penal, então quer dizer, a constituição é o ápice, não se fala mais ao Código Civil, não, Direito Constitucional Civil, Direito Constitucional Penal, quer dizer, o ápice é a constituição, não é mais a lei ordinária, por exemplo. Está ok. Diante disso, podemos ver, deixa eu novamente, o vídeo, vamos lá. Eu já ouviu esse tipo de fala antes, mas eu nunca esperava fazer isso na América. Isso é o Sr. Sainte e o que ele está falando, não é? O que nós reals americanos vão fazer sobre isso? Você vai encontrar isso aqui neste pequeno pão. Você vai acreditar nesse tipo de fala e você vai encontrar o que você está falando. Não sei, faz bem sentido para mim. E eu te digo, amigos, nós nunca poderíamos chamar este país nosso próprio até que seja um país sem. Sem o que? Sim, sem o que? Sem os forneiros alienígenas! Sem... tão interessante no discurso que não é comunismo. Ah, o comunismo quer tirar os católicos do país. Não, vocês estão vendo que é um homem da extrema direita e dizendo nada de católicos, nada de mações e assim por diante nos Estados Unidos. Então, vejam bem, cuidado com esses discursos, com oradores, palestrantes falando, olha, estão querendo expulsar os católicos. Isto é comunismo. Não! Não é só o comunismo. Isto eu estou falando porque lá na China, expulsando expulsou os católicos, mas vocês se lembram daquela divergência que havia na Irlanda, Irlanda do Norte, protestantes e católicos. Não tem nada a ver com o comunismo. Então, nós temos que tomar cuidado quando se divide a humanidade em capitalismo e comunismo. Homens de Deus, aliás, seres humanos, homem, fica meio restrito, seres humanos de Deus e seres humanos anti-religião ou então diabólicos. Depende. Nós temos discordâncias aí. Um exemplo, vamos pegar reforma protestante, de reforma protestante deu origem ao quê? Deu origem aos evangélicos anglicanos e assim por diante. Até então, antes do protestantismo, a igreja católica dominava. A igreja católica dominava. A apostólica romana e a ortodóxica. Elas dominavam. A reforma protestante deu uma ruptura. e aí, vão ficar brigando entre si? Então, é importante a gente observar quem fala, quem está discursando, o orador. É uma verdade? Então, vamos nos basear na verdade. Vou começar com o discurso. Olha, os impostos estão altos, prejudicam os assalariados, aqueles que ganham salário mínimo, porque sobrecarregam justamente aqueles que ganham salário mínimo, porque eles são consumistas. Ah, mas eu sou consumista também. Ok, você é consumista, porém, porém, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela teve que, ela trabalhou o mês todo, ganha aquele salário mínimo, mas tem os impostos ali, principalmente no consumo. diferente de uma pessoa que já começa, por exemplo, tem um plano privado, vai ter algum desconto ali, uma grande empresa que faça doações, tem desconto também, e aquela pessoa, mas ela, o assalariado, ele tem um estado social, ele tem a saúde pública, ele tem ensino público, e se não tivesse, vamos pensar. e se eu não tivesse? Como é que ficaram essas pessoas ganhando um salário mínimo? Tira os impostos. Vamos imaginar que não tem mais impostos sobre o consumo. A pessoa ganha um salário mínimo. Ok, vai sobrar mais dinheiro. Quer dizer, sobrar mais dinheiro, vai sobrar ali alguma quantidade para ela. Só que tem o seguinte, tem a especulação imobiliária. essa especulação imobiliária, vai criar o que? Guetos. Então, nós temos aí, desde os anos de 1980, no Brasil, formação de novos guetos, aqueles guetos, condomínios fechados, condomínios de luz, tem toda uma infraestrutura, é piscina, quadra de futebol, quadra de tênis, uma sala de musculação. Quer dizer, é um gueto ali onde vai morar pessoas, vão residir pessoas com um padrão de vida que possa pagar. Isso vem a especulação imobiliária. Uma pessoa que ganha um salário mínimo não vai morar ali. E, geralmente, mora numa região onde tem serviços públicos como luz, água, de uma forma bem precária. Vamos dizer, tem água ali, às vezes, só uma vez por semana, duas vezes por semana. Enquanto, nesses guetos com alto padrão aquisitivo, as pessoas têm ali uma continuidade, o que? No fornecimento de luz, fornecimento de água. É interessante ver que, entre um gueto, vamos falar assim, de pessoas assalariadas, salário mínimo, e outro gueto, onde há pessoas brasileiras ganhando bem acima do salário mínimo, o serviço público, que deveria ser igual, que deve ser contínuo para todos, independentemente se é um assalariado, se ganha um salário mínimo ou não. mas não vemos isso. Nós vemos que, nesses guetos com pessoas com maior poder aquisitivo, se faltou luz ali, já vai ali, a concessionária já manda a equipe técnica para providenciar ali o fornecimento de luz. enquanto naqueles guetos, estou falando assim, de assalariados, não tem. Cadê a equipe ali? Ah, não, vai se atender primeiro ali, por quê? Se o serviço público deve ser igual para todos, é o princípio da isonomia, se há uma interrupção, deve. Qual é aí o critério que tem? Então, terminando este vídeo, vou fazer outros. Vocês estão vendo aí, cuidado com os discursos. Olha, não, tem que se expulsar os comunistas do Brasil. Vamos generalizar e vamos reverter. Vamos dizer que há um discurso onde católicos falam, não, vamos expulsar os evangélicos do Brasil. ou os evangélicos falam, vamos expulsar os católicos, umbandistas, candomblencistas, mações, Rosa Cruz, o que for. Então, é uma democracia? Vocês, vejam bem, Estados Unidos, Estados Unidos é uma democracia. Só que estava falando sobre o que? A expulsão de católicos, de mações, e assim por diante. Então, numa democracia, ela pode ser o quê? Ela pode ser aí uma ditadura. Uma ditadura. Caça os católicos dentro dos Estados Unidos, lá, o homem da extrema direita. um abraço, até o próximo vídeo.